Olá pessoal tudo bom? Daniel Saraiva apresentando para vocês o Mascarello 2014 galera esse foi o maior lançamento da Mascarello desse ano e aqui no MOV de IPH aqui no caso ele está com a pintura do MOV Metropolitano Chassi 300 Bands OF Z724L Cruytec 5 Vamos lá dentro conhecer um pouco Ah claro, a gente não pode deixar de falar desse detalhe aqui de LED A Mascarello não podia perder a viagem Detalhe da porta pantográfica estilo rodoviário exclusividade Até o momento eu não vi dessa configuração fora de Belo Horizonte Só tem essa porta aqui na frente aqui do lado direito Não tem outra porta e assim não perde lugar para sentar Vamos lá conhecer galera Olha que bacana Aqui a gente tem o painel do OF1724 do ETX5 O velocímetro, ponta giros, nós temos aí o computador de bordo, o novo volante de 4 raios da Mercedes Nós temos ali o GPS que a empresa adquiriu para o sistema Ali a gente tem todos os comandos sensíveis ao toque Igual os da Marco Polo no Torino 2014 Ali a gente tem os outros comandos Temos também uma tomada 12V Ali a gente tem a chave geral que é aquela chavinha amarela Esse modelo aqui a empresa comprou ele com a configuração com CD player Onde que os passageiros podem ouvir o som ao longo da viagem São conforto a mais que oferecido Sem falar também que esse modelo aqui do móvel tem ar condicionado Ali o parasol ele é tipo de cortina Aqui a gente tem a ficha técnica da Mercedes E a ficha técnica da mascarela E esse daqui é o painel com letreiro Aqui a gente tem um auxiliar para o motorista Aqui a gente tem esse espaço a mais aqui Com alguns porta-objetos Não podemos deixar de falar da padronagem da mascarela Estampa muito bonita Com outros bancos aqui padronados A gente tem ainda essa alça De apoio para o pessoal Iluminação em lente Detalhe a mais Essa configuração muito espaçosa aqui Que a mascarela mandou para o Belo Horizonte Aqui a gente tem o suporte para bicicleta Que não move Você tem a opção de no final de semana Utilizar a bicicleta Você coloca ela aqui Quando não tiver bicicleta Durante a semana Você desdobra o banco E assenta aqui novamente Nós temos aqui dois lugares Muita ergonomia Saídas do ar condicionado Mais espaço aqui atrás Eu acho que esse espaço aqui poderia ser melhor utilizado Mas a empresa preferiu essa configuração Aqui poderia ter banco duplo também Questão da empresa que encomendou da mascarela Mas vocês podem ver aqui o piso Teraflex E os modelos do MOV Para quem não conhece os modelos do MOV Eles tem porta aqui do lado esquerdo Para embarque em nível da plataforma No caso desse modelo aqui É um modelo padrão Então eles vão ter duas portas Que é essa porta aqui Na parte de trás Onde que é o embarque do pessoal que utiliza a bicicleta E lá na frente galera É onde que os demais passageiros Embarcam junto com o cadeirante Ou deficiente visual que utiliza com guia Ele entra aqui E fica nessa parte aqui reservada Onde que a gente tem aqui o cinto de segurança Que é acoplado aqui Nessa parte Aqui prende-se a roda da cadeira E essa parte acolchoada aqui fica nas costas do cadeirante Aqui a gente tem esse banco dobrável Onde que o deficiente visual acompanhado de com guia Vai ficar aqui confortavelmente E o cão vai ficar aqui nessa parte Aqui nós temos essa botoeira Que acende uma luz especial lá no painel Que indica que o deficiente vai descer Que ele vai desembarcar E aí o motorista ele já vai alinhar o ônibus Para diminuir qualquer obstáculo que venha a surgir Aqui nós temos duas televisões Tem essa daqui E tem uma outra lá na frente Onde que informa As próximas paradas Questão de data, hora E futuramente Dentro do sistema MOV Essas televisões vão ser divulgadas Vão ser utilizadas também Para implantar o media bus Que é para fazer propagandas Mostrar informações, curiosidades E aqui a gente tem Esse painel de LED aqui ó Que informa O número da linha Vamos lá fora galera Para vocês conhecerem um pouco mais Mostrando um pouco mais da frente Aqui é a lateral galera Onde que tem as portas do lado esquerdo Onde que tem as portas do lado esquerdo A grandeza 2014 A gente aqui mostrando a parte traseira A Mascarello revolucionou Mudando aqui Bastante o layout Utilizando lanternas de LED Um layout muito bonito Mercedes-Benz OF1724L Blueytec 5 Agora despedimos né galera Não deixem de curtir os nossos vídeos Nos acompanhem aí pelo Facebook Não deixem de se inscrever no nosso canal Até mais